A polícia procura pelos suspeitos de fazerem um empresário e a família reféns em São Roque. Foi um susto hoje de manhã. Eu vou chamar aqui a Daniela Gonzalez, que tem todos os detalhes. Boa noite, Dani. Boa noite, Jaque. Boa noite a todos que estão assistindo o Noticidade nesta segunda-feira. Um grande susto e também trauma para essa família que mora no Jardim Flórida, em São Roque. De acordo com o boletim de ocorrência, o empresário estava saindo de casa para trabalhar nesta manhã, por volta das oito horas, quando foi abordado por quatro homens armados que chegaram na casa dele em um carro. Esse homem foi feito refém e logo em seguida, então, esse grupo entrou na casa dele, onde estava a família. Toda a família foi feita refém e durante este período, o grupo então aproveitou para levar vários objetos de valor, como computadores, notebooks, joias, dinheiro. Eles também tentaram fazer transferências bancárias, mas não conseguiram. E mesmo refém, o empresário conseguiu pegar o celular dele e avisar uma funcionária sobre essa situação que estava acontecendo. Essa funcionária, então, acionou a polícia militar. Nós, inclusive, temos algumas imagens das viaturas, tanto da polícia militar como também da polícia civil, indo até a casa da vítima, mas quando as equipes chegaram no local, os suspeitos já tinham fugido. Então, até o momento, a informação que temos é que esses quatro homens que participaram deste assalto ainda não foram encontrados. Então, caso alguém tenha alguma informação, é muito importante acionar a polícia militar pelo telefone 190. De acordo com o boletim de ocorrência, as vítimas não tiveram ferimentos, mas com certeza foi um grande susto. E de acordo com o que a gente vê com essas informações, com o relato do boletim de ocorrência, a gente consegue entender que provavelmente este grupo já tinha estudado a rotina dessa família, já que eles chegaram no imóvel no Jardim Flórida bem no momento onde esse empresário estava saindo para trabalhar. Vários objetos foram levados, esses objetos ainda também não foram identificados, mas agora então a polícia trabalha para identificar este grupo que participou deste assalto hoje pela manhã, Jaque. Tá certo, Dani. E a gente vai continuar acompanhando essa história também. Muito obrigada pelas informações.